Música É válida a cláusula que limita a responsabilidade contratual entre multinacional e representante brasileira, define a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Por maioria de votos foi confirmada a legalidade de cláusula limitativa de responsabilidade, definida no contrato entre uma empresa multinacional da área de tecnologia e uma companhia brasileira que atuava como sua representante no país. A relação comercial das empresas teve início na década de 1990, quando a companhia brasileira comprava equipamentos de informática com desconto e os revendia ao consumidor final, obtendo lucro com a diferença dessa operação. Mas o vínculo se deteriorou e ela juizou a ação requerendo indenização por danos materiais e morais devido a supostos abusos praticados pela multinacional, como alterações unilaterais de contrato e decisões que visavam apenas aumentar o lucro, causando prejuízo à margem estipulada para revendedores. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao reformar a sentença da primeira instância, apontou uma possível infração à ordem econômica e avaliou que a multinacional teria se aproveitado da superioridade técnica e econômica para aumentar arbitrariamente seus lucros, prejudicando a companhia brasileira. Na análise do caso, na terceira turma do STJ, prevaleceu o voto do ministro Moura Ribeiro, no sentido de que a eventual infração à ordem econômica poderia até ser alegada para o rompimento do contrato, mas não para afastar a cláusula de limitação de responsabilidade. O colegiado entendeu que o valor máximo para a indenização estabelecido previamente pelas partes deve prevalecer, sendo presumível que elas avaliaram as vantagens e desvantagens do acordo. Com isso, a indenização por danos materiais e morais por abusos contratuais pretendida pela representante brasileira ficou limitada a um milhão de dólares, como previsto no contrato.